Louvado seja o nome de Jesus Eu vou deixar aqui um versículo da palavra de Deus aqui para mim, irmã diz aqui no profeta Isaías capítulo 55 não, 54, eu vou deixar o versículo 2 versículo 2, diz assim amplia o lugar da tua teta e as cortinas das tuas habitações se estendam não o impeça alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas por que eu estou falando isso firma bem as tuas estacas porque quando vier o vento dos quatro cantos a tua estaca está firme a tua estaca vai estar firme porque você está olhando para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé vamos louvar a Deus nesta noite, vamos ficar de pé louvado seja a Deus eu sei que você vai cantar, eu sei que você vai bater pão eu sei que você vai se alegrar nesta noite porque aniversário é alegria o Senhor é varão de guerra o Senhor é varão de guerra Jeová é o seu nome o Senhor é varão de guerra Jeová é o seu nome o Senhor é varão de guerra Jeová é o seu nome o Senhor é varão de guerra Jeová é o seu nome qualificando o Senhor é milagre o Senhor é bisse te ofenta nasxtaw ? O farol com o outro vento acabou de chegar A risa agora vão se agitar O meu farol com o outro vento acabou de chegar A risa agora vão se agitar O meu farol com o outro vento acabou de chegar O farol se quer acabou de chegar O farol se quer escaneiro de lugar Colhe a te lavar para escutar Fazer te ator e para melhorar A sua bênção acabou de chegar A taqueados aqui em São Paulo A gente pula o farol com o outro vento O farol se quer de erupar A sua bênção acabou de chegar A taqueados aqui em São Paulo A gente pula o farol com o outro vento O farol se quer de erupar Vem, vem conhecer Jesus Ele vai te abençoar Ele vai te restaurar Ele vai te abençoar Ele vai te renovar Esta é a noite da tua vitória O que Deus fez agora O anulado vai dolar Se você rodou O que Deus prometeu A ta sua porta A glória em minha Deus Esta é a noite da tua vitória O que Deus fez agora O anulado vai dolar Se você rodou O que Deus prometeu A ta sua porta A glória em minha Deus Jesus trabalhou no céu O café da preta, o campo de batalha Jesus trabalhou no céu O café da preta, o campo de batalha Ele venceu a perfeição e morra Virar da flor, virar o seu grande poder Olha agora, nós temos um trabalho Olha agora, amigo do país O rei do rei, a estrela da manhã Ele é o rei do rei, a estrela da manhã O café da preta, a estrela da manhã 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 Jesus é valente na batalha Jesus é valente na batalha A batalha vai começar 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 A Bíblia diz que quando as mulheres, quando os maridos e as mulheres, as mulheres é hebreia, quando os maridos tinham grande vitória, elas vinham, né? Encontrava que o seu marido começava a bailar, né? Diz a Bíblia que Davi também bailou, diz a Bíblia que Miriam também dançou, porque você também pode dançar na presença de Deus! Miriam dançou, Miriam dançou 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 na presença de Deus! Eu também vou dançar, vou dançar, vou dançar na presença de Deus! Eu também vou dançar, vou dançar, vou dançar na presença de Deus! A voce vai passar as águas, as águas, as águas da sá Abro a processar Dumilius A senhora tem gente a possa celerar Amorjud a tribunal Precisa Dumilius A professora, abro a condição A CIDADE NO BRASIL Eu também vou bailar, vou bailar, vou bailar na presença de Deus Eu também vou bailar, vou bailar, vou bailar na presença de Deus Amém, irmão! Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus Glória a Deus!